Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Gente, se o seu sonho é morar em um lugar perfeito, com qualidade de vida e muita segurança pra você e pra sua família, então meu amigo e minha amiga conheçam agora mesmo o residencial Bela Ville, um condomínio fechado com lotes a partir de 180 metros quadrados, portaria com segurança, 24 horas, com monitoramento de câmeras, aplicativo exclusivo, onde você vai ter acesso a tudo o que acontece nas áreas comuns e no condomínio. São mais de 16 itens de lazer e contato com a natureza. São aproximadamente 20 mil metros quadrados de área verde preservada. É muita diversão pra toda a família. E gente, o Bela Ville foi concebido com muito cuidado e carinho pra você construir a casa dos seus sonhos. E o condomínio tá localizado numa região que mais cresce na cidade. E você vai ter todas as facilidades bem perto de casa. Uma estrutura completa de serviços e compras, próximo a hospitais, escolas, shopping centers, supermercados e muito mais. Tudo bem pertinho de você e com segurança. E olha só, as obras estão iniciadas e em ritmo acelerado. E eu fui lá conferir como é que estão as obras. Gente, eu saí do estúdio e vim aqui visitar o residencial Bela Ville. E olha só o que eu encontrei. Tudo iniciado e em ritmo acelerado. Você sabia que aqui no residencial Bela Ville você encontra 20 mil metros quadrados de área verde, natureza, pra você educar seus filhos daquele jeito que a gente conhecia lá na época das avós, brincando com os bichos, brincando nas árvores. Pois é. Além disso, você também encontra aqui 16 itens de lazer. Segurança 24 horas. Tem um aplicativo onde você pode acompanhar o que está acontecendo nas áreas comuns e ir no condomínio. E olha, eu vou dizer pra você, aqui tem um estande de vendas das 9 às 6 horas da noite. Você pode vir visitar aqui as obras, passear nos seus lotes. E tem lotes de 180 metros quadrados. Onde é que fica aqui o residencial Bela Ville? E fica aqui o nosso estande. Bem em frente à barreira, na rua Professor Paulo Graça, número 180. Mais de 16 itens de lazer e parcelas que cabem no seu bolso. São só 667 reais por mês. E você, além de viver no seu lugar, na sua casa e construir a casa dos seus sonhos, você vai contar com 20 mil metros quadrados de área preservada pra você curtir com a sua família. Vem conferir de perto o andamento dessas obras e conferir o seu lote. Acredite, esse seu sonho de viver em meio à natureza, com tranquilidade, com segurança, com aplicativo pra você acompanhar as áreas comuns, segurança 24 horas, qualidade de vida. Tudo isso, 667 reais por mês. Vem logo aqui curtir o residencial Bela Ville. O espetáculo, o espetáculo. Vambora saber, o espetáculo mesmo é o Festival de Parintins. O Alex Costa tá lá desde o início da semana e vai trazer o que tá acontecendo na ilha hoje. Sempre nessa boçalidade, né, Alex? Tá me irritando, hein? Pois é, Márcia. Sabe aquela história de que aqui em Parintins é um sol pra cada cabeça? É verdade, viu? Muito calor. Calor assim, até agradável. Porque a partir desse momento, o céu ficou nublado, já caiu uma chuvinha aqui. E o Rio Amazonas também, com essa brisa suave, deixa o clima um pouco mais agradável. Eu estou próximo ao mercado público aqui de Parintins, onde nós estivemos na semana passada, aliás, no início dessa semana, lembra? Na segunda-feira que eu vim, mostrei pra vocês a movimentação lá dentro. Pois é. Agora eu estou vindo a essa mesma praça que fica em frente, que agora está completamente movimentada, lotada. Muita gente participando, fazendo comércio, vendendo artesanato, vendendo, inclusive, camisas, né, de garantido e caprichoso e outros adereços que são usados na festa. Ontem, inclusive, Márcia, eu estive lá no bumbódromo, participando do ensaio técnico, não é? Do garantido, que fez lá uma festa belíssima. Eu queria pedir, convidar você aí de casa pra acompanhar a reportagem que nós fizemos com todo prazer pra você aí de casa. Ritmos acelerados, coreografias sincronizadas, passos precisos. Pela primeira vez, a Amanda sentiu a emoção de assistir ao Boi Garantido dando de perto. Eu estou extremamente encantada e emocionada, sem palavras, muito linda, vai ser maravilhoso e o garantido vai arrasar, tenho certeza. A tossida e a loucura. A poesia da toada estava na ponta da língua. Terça-feira de Boi Garantido e o bumbódromo ficou assim, lotado. Muita gente vai acompanhar o ensaio de Boi Garantido, que foi regado de muita música, muita toada e, claro, muita diversão. A emoção era tanta que nem eu consegui ficar de fora. Por que o Boi causa isso em você? Muita alegria, euforia e muita disposição. Porque o Boi Garantido é o campeão! E se é assim no ensaio técnico, o que dirá nos dias de festa? Garantido será o primeiro Boi a se apresentar no Festival Folclórico de Parintins. e mostrou que garra, determinação e fé são princípios que jamais, jamais serão deixados de lado. Vem aí, galera! Show, né? E são esses ensaios, todo esse espetáculo que acontece antes dos dias da festa que já trazem em movimentação a Ilha da Magia. Esse comerciante, por exemplo, está vendendo adereços como canecas, canecas aqui do Garantido e do Caprichoso, inclusive porta-retratos, né? Ou seja, quem vem pra aqui encontra muita opção, além das camisas, tem também as lembrancinhas, os brindes. Sim, lembranças, brindes, com canecas personalizadas, com a foto dos bois. Ou seja, coisa bonita pra levar pra casa. Isso, coisa bonita pra levar pra casa. Não pode é sair sem comprar nada. Vamos dar uma passeada aqui, tem tanta coisa pra gente ver. E o tempo é curto, eu sei, Márcia. Mas eu quero dar uma volta maior aqui pra mostrar pra vocês que nós estamos no centro de Parintins, que é onde toda a população vem fazer as compras, interagir com os visitantes e, lógico, o que vender. E aí, já vendeu muita coisa ou tá esperando a clientela chegar? Antes, já. Já vendeu muito? Já um pouco. A movimentação tende a aumentar, né, à medida em que a festa se aproxima. Isso mesmo. E os visitantes começam a chegar por aqui, né? Isso mesmo. Por isso que você tá num lugar estratégico, né? Olha, a moça do dinheiro, viu? Vou pedir emprestado daqui a pouco. Márcia, eu vou ficar aqui com ela, porque ela vai me prestar um dinheirinho pra gente almoçar. Aqui pertinho do Rio, tá? Beijo pra você e a gente se encontra. A gente se encontra, eu não sei, hoje e quando, Alex. Né? Porque eu não vou pra aí me encontrar contigo. Tu só vai voltar semana que vem. É a primeira vez que a Alex está lá. A Alex está besta, né? Vou chamar só porque eu quero, tá? Quero deixar claro. Ei, Marcel Santos, no Minuto Oferta. E hoje no Minuto Oferta, diretamente aqui da Max Teixeira. Olha onde eu estou, aqui na Cometa Motocenter. Isso mesmo, pra você ter a sua moto. Sabe aquela moto que você tá sonhando em ter? Pra você comprar, pra você. E também presentear. Pois é, Márcia e Telespectador, eu estou nessa mega loja. Gente, você não tem ideia das promoções que você vai encontrar hoje. Então corre pra cá e vem aproveitar as facilidades também pra você ter a sua moto. É claro, aqui na Cometa. Tudo bom, Adriano? Bem-vindo no Minuto Oferta. Seja muito bem-vindo a nossa concessionária aqui da Cometa Motocenter, da Honda. E como você pode ver, a gente tá cheio de promoção, né? Quero te apresentar logo a nossa B-110 que a gente tem. Vamos mostrar essa promoção imperdível, maravilhosa pra você. Não perder essa oportunidade. B-110 é o que? O novo modelo, né? Que a Cometa tá vendendo na promoção. O valor de entrada é 199, já emplacada. E pra quem não conhece, isso é a queridinha. A queridinha do povo é 270 de parcela. E pra você que não conhece a gente ainda, fica aqui na Max Teixeira. Bem do lado do ataque, aqui na Cidade Nova, de segunda a sábado. A gente tá aqui pra atender vocês. Pronto. Melhor atendimento de Manaus e também a facilidade pra você. Vamos repetir essa promoção aqui da BIC. 199 de entrada, com parcelas a partir de 270. Maravilha, hein? Cabe no seu bolso. Você só encontra aqui na Cometa. Então corre pra cá, você também. Tá todo mundo aqui comprando, aproveitando, economizando e conhecendo. Que mega loja, que loja linda! Márcia, volto contigo e daqui a pouco, mais ofertas e promoções aqui da Cometa Motocenter. Segura aí! Já estamos aqui preparadíssimas pra poder fazer a receita de Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Eu já estou com a minha luva, a Ed também já está com a dela e hoje eu vou botar a mão na massa. Ed, o que a gente precisa fazer? Eu vou ficar achando essa mão que essa mão tá sem a luva. Eu tô vendo ela só fazendo assim, né? Pra mostrar a luva, que ela não é fraca, né? Essa é do dinheiro, pra poder receber do cliente, entendeu? Essa aqui é do alimento, essa aqui é do dinheiro. Então, gente, pra gente fazer essa lentilha, você vai precisar cozinhar, né? A lentilha, aliás, fazer almôndega, vai cozinhar a lentilha. Aqui a lentilha. Já está cozida, que eu trouxe aqui cozida. Aqui. Três minutinhos na panela de pressão, tá? Três minutinhos. Depois que levanta a fervura. Não, antes de levantar a fervura. Ligou o fogo, acendeu o fogo três minutos. Ligou, conta três minutinhos que você vai ver. Quando começar a pegar, já desliga. Tá bom. Tá bom? E se você quiser cozinhar também sem panela de pressão, dá certo. E aí, pra essa receita, não vamos precisar cozinhar. Vamos precisar aqui do azeite, tá? Um pouquinho de azeite, pra gente temperar agora o nosso almôndega. Tá, me dá que eu estou ajudando. Aqui, meu auxiliar topper. Topper. Meu auxiliar topper. Vamos, então, refogar com alho, tá? Que a minha mão também apareça. Ah, tá aqui, a sua mão. Aqui, o alho. O alho aqui, ó. Isso. Nós vamos refogar aqui o alho, tá bom? Nós vamos refogar esse alho. Ele tá refogando, olha, gente. Não tô sentindo o cheiro ainda. Aí, já senti. Refoga o alho. Hum, já senti. Refoga o alho. Refogue o alho. Está aqui o alho. Ele já tá começando a fritar aqui. E aí, né, em casa que você tem bastante tempo, deixa ficar bem... Douradinho, né? Douradinho, tá bom? E aí, nós vamos entrar aqui com a cebola picada. Tá? Vamos entrar aqui com a cebolinha picada. Cebola mesmo, tá? E o cheiro já começa a subir aqui. Isso. Ela tá falando cebola mesmo, porque também leva... É, cebolinha. É, cebolinha. Lembrando que... Essa é cebola normal, cebola de cabeça, né? É, cebola de cabeça. Lembrando que você que tá aí do outro lado pode acompanhar toda a receita pelo Facebook, que a receita tá lá com todos os ingredientes e o modo de fazer, tá bom? Pelas nossas redes sociais. A gente tá lá no Instagram também. Isso mesmo. Aí, nós vamos colocar aqui, gente, um temperinho que eu sempre uso. Chimichurri. Chimichurri. Vou colocar aqui pra dar um sabor. Inclusive, compra lá no Ed Sabor Natural, que tem óleo. Vai querer mais ou tá bom? Não, tá ótimo. E aí, eu vou utilizar aqui páprica doce. Pode utilizar... A picante também. Pode utilizar picante, a defumada. Pode utilizar colorau, se você não tem. Vou utilizar aqui o sal. O sal é a gosto, tá, gente? Sal rosa do Himalaia. Isso, eu tô usando. E também tem lá no Ed Sabor Natural. Tem lá no Ed Sabor Natural. E aí, nós vamos colocar, então, a nossa lentilha. A nossa lentilha aqui pra pegar esse saborzinho desses temperos. Aqui, meu cílio, a topper. Topper. Vamos, então, aqui misturar. Não tem mais azeite, Ed, não, né? Pode ser. Vamos colocar mais azeite. Coloca tudo, né, Márcia? Vamos botar logo esse azeite todo, porque quando a gente for levar lá pro Ed Sabor Natural, vai virar. Vai virar. E azeite nunca é demais, é extra virgem. Olha, vamos colocar aqui. Vamos temperar, na verdade, aqui, todos esses ingredientes, tá? Gente, até pra comer assim mesmo, em casa, né, com arroz, com farinha, é gostoso, é muito bom. A lentilha. E aí, eu finalizo aqui com a cebolinha. Agora sim, entra a cebolinha. Eu adoro. Vou colocar tudo aqui. Se eu quiser colocar o cheiro verde, que é a cebolinha, mais o coentro, eu posso também. Pode também, coloca coentro. Porque a lentilha é minha, eu faço como eu quiser, não é verdade? Isso, o que você quiser. Aí, ela já está aqui, temperadinha, com sal. Então, aí nós vamos, então, finalizar aqui com um pouquinho de farinha de arroz. Isso é opcional, tá, gente? Sem glúten, a farinha de arroz é sem glúten. Só se você quiser, se você não quiser, você pode amassar mesmo com a mão, ela vai também dar liga. Mas é bom sempre ter, pra não desmanchar muito, sabe? Na hora de fazer, na hora de levar pra gratinar. Lembrando que o Ed Sabor Natural, o lugar de alimentação saudável, fica ali na Maripiranga. Tem almoço todos os dias, menos no sábado. E você come a comida saudável, livre de qualquer origem animal. E ainda sai de lá com o seu ranchinho, porque bem na frente tem um empório, tá? E hoje a gente vai sortear dois vale-almoços, lá pro Ed Sabor Natural, na segunda-feira. Segunda-feira sem carne, você paga só o valor e come à vontade. Lota assim, ó. É verdade, gente. Apenas R$19,99, você não precisa pesar, entendeu? Vou chamar só na hora que eu quiser. E aí, gente, agora eu vou montando aqui, Márcia, a nossa lentilha, né? Nós vamos pegar, vamos fazer uma bolinha, tá? Que é almôndega, né? Como se fosse uma almôndega de carne, você vai fazer de lentilha. Põe na minha mão. Mostra aí pra câmera, Márcia. Aqui, ó. E na câmera. E na câmera. Ah, que eu tenho que pegar com a minha luva. Isso mesmo. Já tem o telespectador na linha. Daqui a pouco a Ed vai dizer, alô, deixa eu fazer mais uma bolinha. Tá aqui, gente. E vou explicar aqui como funciona. Ó. Ai, tá quente. Então, gente, finalizando aqui, você vai colocar no refratário. Aí você vai entrar aqui com o molho, né? No refratário, em casa, você coloca. Isso, como tá aqui, ó. Você vai colocar o molho de tomate. E aí você pode... Aqui nós colocamos um queijo parmesão de castanho de caju. Que nós não utilizamos, né? Livre de origem animal. Nada de origem animal. Mas você pode colocar o queijo da sua preferência. Leva pra gratinar no forno e está pronta a sua lentilha, igual como está aqui. O Emerson já tá pronto, Chevena. Ah, vamos dizer alô. Não diga alô, diga é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Vai, Ed, fala alô. Alô? Alô? É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Ganhou! Como é seu nome? Como é teu nome? Tayla. Tayla. Obrigada, Tayla. Fala com a nossa produção. Ed, muito obrigada. Eu agradeço. Quero só mandar um beijinho pra... Manda, manda. Rapidinho, rapidinho. É Jéssica que tá nos assistindo. O nome dela é Jéssica. Jéssica, tá? Um beijo. Manda um beijo pra mim, eu tô mandando. Beijão. Emerson Santos, me dá pra carta. Márcio, continua aqui, é claro, na Cometa Motocenter. Hoje é dia de ronda, viu? Então, se você tá pensando em ter a sua, você tá sonhando, imaginando, se apaixonando, olha o tamanho dessa loja aqui, ó, onde você vai encontrar o seu sonho em um só lugar. E tem um detalhe, Max Teixeira, antes do supermercado ataque, não é isso? Exatamente, exatamente. Hoje a gente tá aqui no horário de atendimento da Cometa Motocenter de 8 da manhã até as 6 da tarde, né? Como eu já tinha te falado. E a gente tá aí com algumas promoções pras linhas 160, seja ela CG, Start, Fan ou Brois. Como exemplo aqui, no caso da Fan 160. Que hoje a gente tem aí a possibilidade de você dar uma pequena entrada e fazer o parcelamento no prazo máximo aí, que o qual as parcelas ficariam de até 355 reais. Valeu, Ress? Esse é o Aleph, viu? Que tá te aguardando pra você, é claro, não perder essa oportunidade. Fala pra ele de novo. Alguém chegou agora e tá vendo a Honda, tá se apaixonando. Fala as facilidades e o preço. Olha, hoje essa moto, ela tá saindo aí no valor de 10.500, né? A gente consegue aí fazer um parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito pra você. E a possibilidade aí, no caso, pra financiamento pra autônomo, pessoa salariada, funcionário público, é grande aqui, né? A entrada mínima e a possibilidade de parcela no prazo máximo, o qual a parcela fica bem pequenininha. Então pronto, esse é o Aleph, não é isso? E esse é o Adriano, que tá te aguardando aqui hoje. Então corre pra cá, vem, 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 vem. É a Honda, é a Honda, é a Honda. Estamos aguardando vocês. É isso aí. Márcia, volto contigo. Obrigada aí, Merson. Tu joga no meu peito e eu já devolvo pra você, porque a gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente tá de volta, que eu vou comer mais almôndega de leitilha, porque tá bombando aqui a almôndega. Volta já, já. Tchau, tchau.